Galinha caipira é aquela galinha sem raça definida, galinha solta ou qualquer galinha pode ser criada tipo caipira. Hoje nós vamos descobrir. Para uma galinha ser considerada galinha caipira, ela tem que ter acesso à área externa, tem que estar solta e se alimentar de outros alimentos além somente da ração. Então esse é o fator principal para uma galinha ser caipira, as pessoas confundem que a galinha caipira é somente aquela que não tem raça definida, não, aquela é a galinha sem raça definida, galinha caipira é aquela que tem acesso à área externa, acesso a alimentações externas e esse é o sistema caipira de se criar galinha, pois se eu pegar uma galinha sem raça definida e colocar na gaiola, ela já não vai ser mais caipira, então da mesma forma se eu pegar outra raça de galinha e criar solta, ela sim vai ser uma galinha criada no sistema caipira e vai ser se tornar uma galinha caipira. Criar galinha é um consumo muito antigo, as galinhas chegaram ao Brasil lá na época do descobrimento, elas sempre foram utilizadas para consumo próprio e à medida que a população foi crescendo, foi aumentando, teve que se criar uma forma mais industrializada de se criar as galinhas. O sistema caipira que as galinhas soltas já não estava dando conta mais da grande demanda que se precisava de carne, de frango e dos ovos, por isso houve em 1960 nessa época tornou-se industrializado a produção de árvores, com isso as galinhas que eram antes somente caipiras soltas se tornaram também as galinhas de granja ou frango de corte de granja, neles a gente consegue criar uma quantidade muito grande de galinhas em um pequeno espaço. Dessa forma conseguimos atender a grande demanda mundial de carne de frango e de ovos, mas devido a exigência do mercado, é um sabor mais caipira das carnes e terei um produto mais natural, vamos dizer assim, foi se criado e adaptado o sistema de criação em granja para o sistema caipira. O que que é o sistema caipira? é pegar as galinhas de raça que tem uma produção melhor, desde que seja para carne ou que seja para ovos e criar no sistema caipira, como a gente cria aqui no Criatório Neve e dessa forma a gente consegue trazer um sabor muito melhor para as árvores, consegue ter uma produção interessante, tornando-se lucrativo esse tipo de criação e fazendo com que os pequenos pedaços de terra sejam realmente lucrativos. com isso, a criação de galinha no sistema caipira é um excelente negócio para o pequeno produtor. mas não é simplesmente pegar uma galinha de raça, uma galinha boa, que bota muito e criar a sua outra de qualquer jeito. Existe a estrutura adequada, também existe a técnica adequada para você criar essa galinha. E em estrutura, você não precisa de ter uma estrutura luxo, com os melhores equipamentos, com o melhor galpão. Você precisa ter uma estrutura adequada, que vai dar conforto para as aves, vai proteger contra o sol, contra chuva, contra ventos. Vai ter um local para que essa galinha tenha a alimentação adequada, e na alimentação, elas vão receber rações balanceadas, onde nessas rações vai ser específica para cada tipo de criação. Se você quiser uma ração, uma galinha, uma criação para corte, a ração vai ser específica para engorda. Se você quiser uma galinha para produção de ovos, vai ter que ser uma ração específica para alta produção de ovos. Por isso, é muito importante a gente conhecer como funciona o manejo desse tipo de criação. Então a gente precisa ter, além de uma estrutura, além de uma alimentação adequada, também o manejo, que é o que? O cuidar com as aves, a gente tem que ter esse conhecimento. Pois no manejo, a gente vai evitar diversos problemas, como doenças, como prejuízos em perda de aves, ou até mesmo o negócio não se tornar interessante, por conta de pequenas falhas no dia a dia ao lidar com as aves. Tá gostando do vídeo? Essa baita dica é só um pouquinho do conteúdo que a gente tem lá na nossa comunidade. Quer descobrir como você realmente ganhar dinheiro com a sua criação de galinhas? Clique no link que está aí na descrição desse vídeo, ou pesquise Comunidade Galinhas Literativas e faça sua inscrição. Bom, aqui tem mais. No dia 1º a 15 de março vai ter 30% de desconto para quem vier participar. E os primeiros que comprarem vão ter bônus especiais e muitos prêmios. Não há que bobeira não. Acesse aí www.galinhaslucrativas.com.br e venha aprender como viver melhor e realmente ganhar dinheiro criando galinhas. E numa criação em sistema caipiro, o mais importante é a área externa. As galinhas tem que ter acesso a um piquete, pois nele elas vão ter acesso a alimentações alternativas. A ração, junto com a alimentação alternativa, é que vai dar o sabor final ao produto que a gente quer trabalhar. Que seja ovo ou que seja carne de frango. E você pode não saber, mas o que vai fazer a diferença real no sabor do ovo ou da carne vai ser o que a galinha está consumindo. Pois se a gente criar a galinha no sistema caipira, mas somente dar a ração para as mesas, vai ser a mesma coisa que aquela galinha de granja ou cor que o frango de granja. Então a gente tem que ter também os alimentos alternativos. Numa criação de galinhas no sistema caipira, a gente pode utilizar até 30% da alimentação como alimentação extra. E o cálculo, ele é bem simples. Uma galinha consome em torno de 100 a 120, 130 gramas de ração. Mas nesses 120 gramas de ração, 30% pode ser verde, folhagens, verduras, frutas, mato. Elas consomem de tudo. Minhoca, bichinho, grilo. Então se você tiver uma área externa, tiver um piquete para as galinhas andarem, ciscarem. Vai dar excelente sabor aos ovos, como também um excelente sabor até mesmo para o frango caipira de corte. Até mesmo o sol, ele tem vitaminas que vão passar para essa ave e vai, além de evitar doenças, fazer com que o sabor fique mais acentuado. Por isso, criação de galinha no sistema caipira sem piquete, não tem jeito. A gente tem que ter um piquete, uma área externa para a gente criar a galinha caipira. Esse é o real sabor da galinha caipira. Sendo assim, galinha caipira não é somente aquela galinha sem raça definida. A raça não vai definir o que é uma galinha caipira, e sim a forma como ela é criada. Esse é que é o principal fator para transformar a galinha em uma galinha caipira. Com isso, a gente consegue, em pequenas propriedades, juntando a criação caipira com técnicas de criação de galinha industrial, transformar esse negócio muito lucrativo e rentável em uma fonte de renda excelente para o pequeno produtor. Aqui nesse espaço onde a gente não conseguiria criar boi, não conseguiria criar cabras, plantar, ia ser muito difícil. Por isso, a gente conseguiu gerar receita e gerar renda com a criação de galinha caipira. E o Criatório Neves hoje é referência nacional. Todo mundo conhece o Criatório Neves aí na internet por conta do trabalho que a gente fez. E se você também quer criar a galinha caipira como o Criatório Neves e realmente ganhar dinheiro com isso, não perca a oportunidade que a gente está dando agora. A gente tem a nossa comunidade Galinhas Nutrativas, onde temos diversos cursos sobre criação de galinha, tentando técnicas para você iniciar do jeito certo. Então aproveite, entra lá www.galinhaslucrativas.com.br Aproveite a super promoção que a gente lançou agora com desconto bacana para você realmente ganhar dinheiro criando galinhas. E é isso aí!